Olá, jovens! Como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre iluminismo e liberalismo. Nós vamos falar sobre essas duas visões de mundo, o iluminismo e o liberalismo, que se complementam e que ajudaram em grande parte a fundar o período, a Idade Contemporânea e também a promover mudanças ali na Idade Moderna. Ok, pessoal? Vamos lá então para a aula de hoje? Vamos lá! O iluminismo. O que é que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento científico-filosófico, certo, pessoal? E ele tinha como objetivo justamente defender a razão, está certo? Justamente eram as luzes da razão que vinham para iluminar as trevas da falta de conhecimento. Eles defendiam a razão como uma forma de explicar o mundo, está certo? Então, isso aí foi o iluminismo ali durante o século XVII, século XVIII, na Europa. Ok? Então, quais são as características do iluminismo? Primeiramente, os pensadores iluministas eram contrários ao antigo regime. Então, eles eram críticos do antigo regime, que era justamente o governo dos reis absolutistas, os reis que tinham todo o poder em suas mãos. Então, eles criticavam o antigo regime. Eles também defendiam a ciência e a razão como uma forma de substituir uma visão muito baseada em crenças religiosas, uma visão muito mística do mundo. Em vez de você utilizar apenas a religião ou o misticismo para explicar o mundo, você utilizaria a razão para explicar as coisas que acontecem aqui na Terra. Eles também defendiam a liberdade de expressão, ou seja, a liberdade das pessoas falarem tudo aquilo que quisessem, inclusive, de criticar os seus governantes. Lembrem que, durante o período ali do iluminismo, muitas monarquias tinham reis que não permitiam que as pessoas falassem mal deles, está certo? Se falasse mal de um rei, você podia ser preso ou morto. Eles também eram favoráveis ao processo de independência das colônias. Então, a independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola, a independência do Brasil. Todas essas independências tiveram uma grande influência aí dos pensadores do iluminismo, está certo? E nós temos aí na imagem o Rousseau, que é um filósofo francês iluminista, está certo? Que foi um grande representante dessa vertente de pensamento do iluminismo. Outra vertente importante é o liberalismo, está certo? O que é que defendia, então, o liberalismo? O liberalismo é um conjunto de ideias que são tanto políticas quanto econômicas. E elas defendiam aí a liberdade das pessoas de realizarem suas práticas políticas e também econômicas, está certo? Então, o liberalismo, ele tem essa questão da liberdade como um dos seus pontos principais. Um dos grandes representantes do liberalismo foi o inglês John Locke, que é esse que nós estamos vendo aí na imagem. Então, vamos ver quais eram as características do liberalismo. Primeiro, defender a propriedade privada. Então, todas as pessoas têm direito à sua propriedade, aos seus bens, e ninguém, nem o governo, nem ninguém pode tomar a sua propriedade. Segundo, o controle mínimo do Estado sobre a economia. Então, o governo, o Estado, ele não deveria estar se metendo na economia, nem para incentivar e nem para proibir nada. A economia, ela tem que ser deixada por conta própria, certo? Na concepção do liberalismo. Outra coisa, eles defendiam o livre mercado. Ou seja, o que é o livre mercado? Se você quer comprar uma coisa, você deve comprar aquilo. O governo não pode proibir. Se você quer vender uma coisa, o governo também não pode proibir você de vender. E nem está taxando aqueles produtos excessivamente. A função do Estado é a defesa da promoção da liberdade individual. Então, o governo existe para promover a liberdade das pessoas, e não para proibir aquela liberdade. E, finalmente, a igualdade perante a lei. Nada disso que é uma coisa do antigo regime, que você tenha um nobre, e o nobre tinha mais direitos do que a pessoa comum. Todos são iguais perante a lei. Então, isso é um princípio do liberalismo. Ok? Então, estão acompanhando? Vamos para a atividade, então? Vamos lá. Atividade. Escreva no seu caderno duas características do iluminismo. Nós vimos aqui uma série de características do iluminismo. Eu quero que vocês escrevam no seu caderno duas. Nós vimos aqui, por exemplo, a questão da razão. Eles davam muito mais valor para a razão, para explicar o mundo, do que para outras coisas. Certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Nos vemos por aqui durante a próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. 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 Fiquem com Deus e um abraço.